Livro Cura e Libertação, de José Carlos de Luca Quando se busca o cume da montanha, não se dá importância às pedras do caminho. Anônimo. Otimismo em gotas. Capítulo 5. Removendo as pedras do caminho. Ninguém recolhe o bem sem conquistá-lo, e ninguém recebe o mal sem atraí-lo. Emmanuel. Antologia da Paz. Espíritos diversos. Esse pensamento de Emmanuel é uma chave que abre as portas da solução de grande parte dos nossos problemas. Talvez nós estejamos orando a Deus, pedindo que este ou aquele problema seja resolvido. E Deus nos responde oferecendo esse pensamento capaz de equacionar nossas dificuldades. A ideia é muito simples, mas com um incrível poder de melhorar a nossa vida. O bem e o mal que entraram em nossa vida não são obras do acaso, nem uma questão de sorte ou azar. Nossa vida é regida pela seguinte lei espiritual. Tudo o que nos ocorre é decorrência de conquista e atração. Segundo Emmanuel, representando o pensamento das esferas espirituais superiores, o bem é algo que devemos conquistar. É fruto do nosso mérito. Deus é someranamente justo e bom. E por isso, trata os seus filhos da mesma maneira, concedendo a todos indistintamente capacidades e oportunidades de crescimento. Não há seres privilegiados na criação divina, pois, se houvesse, Deus não seria justo nem bom. Portanto, não se podendo falar em sorte ou azar, porque isso seria a negação da justiça de Deus, o bem é conquista do Espírito que soube aproveitar os talentos e as oportunidades que Deus lhe concedeu. Até mesmo os problemas que nos ocorrem são mecanismos divinos propulsores do nosso progresso, pois o homem, curiosamente, tende a produzir mais nos períodos de carência do que nos momentos de abundância. Ninguém espere recolher o bem em sua vida sem plantar as sementes do bem. E fazemos isso através de um conjunto de atitudes composto por palavras, pensamentos, sentimentos e ações. Quem quer recolher o bem, precisa falar no bem, pensar no bem, sentir no bem e agir no bem. Carecemos de analisar quais sementes estamos plantando em nosso caminho, porque elas inevitavelmente irão crescer ao redor de nossos passos. Essa lei espiritual já havia sido anunciada por Paulo, o apóstolo. Abre aspas. O que uma pessoa plantar é isso mesmo que colherá. Fecha aspas. Por certo, Paulo aprendera esse conceito com Jesus de Nazaré, pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos e então recompensará cada um de acordo com o que fez. Está claro nesse princípio espiritual que cada um recebe na medida em que dá. A atitude é tudo. Não adianta esperar que algum milagre ocorra e nos dê aquilo que deve ser fruto de conquista com o suor do nosso rosto. Deus não fará por nós algo que nós já podemos realizar por conta própria. O milagre Ele já fez ao nos criar a sua imagem e semelhança, dotando-nos de todos os potenciais divinos necessários à realização da felicidade em nossa vida. Não basta crer. Não adianta apenas orar ou ter fé. É preciso agir. É preciso plantar. Lançar-se ao trabalho, capaz de nos levar aos objetivos desejados. São sábias as palavras do irmão José. Abre aspas. Não nos esqueçamos de que toda oração que o homem dirige a Deus é constituída de duas partes. A primeira parte é a do mérito. A segunda é a da bênção. Toda resposta divina depende do esforço humano. Se o homem não cumpre com a sua parte, a lei divina se sente impedida de cumprir com a sua. Fecha aspas. Aplicando essa lei em nossa prática, inevitavelmente chegaremos a algumas conclusões importantes. Aquele que deseja receber da vida o melhor precisa primeiramente dar à vida o melhor de si mesmo. Quem aprecia ouvir palavras de otimismo precisa antes falar de otimismo para os outros. Aquele que deseja receber vibrações positivas das pessoas carece de pensar melhor sobre a vida alheia. Quem necessite de auxílio precisa desenferrujar os braços auxiliando o próximo. Quem almeja ser amado tem antes o dever de amar. Quem sente necessidade de perdão precisa ser o primeiro a perdoar. Quem intenciona o progresso deve primeiramente progredir em trabalho e conhecimento. A lei divina opera pelo câmbio de dar e receber. Mas a maioria de nós ainda espera receber sem dar. Sacar sem depositar. Colher sem plantar. Muitos querem conhecimento sem estudo. Saúde sem cuidado. Mudança sem atitude. Amor sem dedicação. Progresso sem esforço. Proteção espiritual sem autoespiritualização. Não é uma contradição de nossa parte? Libertar-se do mal que hoje nos fere é assumir o bem como opção de vida. Somente se desvincula das trevas quem acende a própria luz. Libertar-se das energias negativas é prender-se às energias positivas. Defender-se do mal é atacar com o bem. Libera-se do mal quem o esquece facilmente. A melhor forma de se proteger dos inimigos é fazer muitos amigos. Só se libera da miséria quem assume seus talentos e os coloca a serviço da vida. Só se liberta da ignorância quem abraça o conhecimento. Só se liberta da doença quem aprende a viver em harmonia. Só se liberta da violência quem aprende a ser manso e humilde de coração. Se o mal foi atraído por nós eu também posso extinguir em mim esses pontos de atração. A felicidade está muito mais em nossas mãos do que nas mãos de Deus. Por isso é que não basta deixar de fazer o mal. É preciso investir no bem através do trabalho constante. Os espíritos que agem em nome de Deus não farão a nossa lição de casa embora nunca nos faltem com o apoio e o estímulo necessários. Eis a sábia lição de Allan Kardec Os espíritos não vêm livrar o homem da lei do trabalho mas mostrar-lhe o alvo que deve atingir e a rota que o leva a ele dizendo abre aspas marcha e o atingirás encontrarás pedras nos teus passos mantente vigilante e afasta-as por ti mesmo nós te daremos a força necessária se quiseres empregá-la fecha aspas que tal começarmos agora mesmo a remover as pedras do nosso caminho? Deus nos dará a força necessária temos os talentos necessários para transpor quaisquer obstáculos todavia empurrar as pedras é tarefa nossa Deus nos ajuda mas nós damos o primeiro passo em Taylor em 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 em